Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu trago a gravação de uma análise das linhas das mãos que eu fiz há uns dias, há poucos dias, para uma pessoa que se chama Luciana. A Luciana comprou a análise no site da loja Místico Zen e depois recebeu instruções sobre como deveria enviar as análises das suas mãos. Depois de receber todas as informações das mãos dela, eu gravei a análise em áudio e ela recebeu a análise gravada juntamente com várias imagens que contém minhas anotações sobre as linhas analisadas. Se você quiser saber mais informações sobre como é a minha análise das linhas das mãos e como você pode comprar a sua, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. As linhas das mãos da Luciana são realmente interessantes e fazia uns anos que eu não via umas linhas assim, principalmente por causa dos sinais místicos que aparecem nas mãos dela. Então eu perguntei a Luciana se ela dava permissão para partilhar aqui no canal a análise que eu fiz e ela concordou. Luciana, o nosso muito obrigado. E é isso que nós vamos ver agora. Esta é uma versão editada, mais curta, da gravação em áudio que enviamos para ela juntamente com as imagens para que vocês possam acompanhar e analisar. Vamos lá. Olá, Luciana Oliveira, que fala Denis Viático, dando início à leitura da análise das linhas das suas mãos. Luciana Oliveira, 28 anos, signo balança ascendente em aquário e escreve com a mão direita. Mão direita é a sua mão dominante. Luciana, você tem mãos de ar. Significa que você tem a paula da mão larga e os seus dedos são longos em relação à paula da mão e as linhas são bem marcadas. Essa é uma mão de quem veio para esta vida para, de alguma forma, fazer a diferença na vida das pessoas. Você, Luciana, você tem uma espiritualidade que foi trabalhada durante muitas vidas pelos seus ancestrais. Isso é uma coisa que vem lá de trás. Eu vou falar mais sobre isso na parte que eu falar dos sinais místicos que aparecem aí na sua mão. A sua mão é realmente interessante. Faz alguns anos, muitos anos, que eu não vejo uma mão com traços tão interessantes como da sua mão. Então, eu vou falar sobre isso que eu acabei de dizer na parte dos seus sinais místicos. Bom, é importante, Luciana, que você encontre algum tipo de trabalho como voluntária, algum tipo de voluntariado ou algo em que você dedique o seu tempo a outras pessoas simplesmente para ajudar, simplesmente por ajudar. Isso pode ser algo que você encaixa na sua vida, que você faz uma vez por mês, uma vez a cada três meses, duas vezes por ano, uma vez por ano. Não importa. Isto vai ajudar você, isto vai libertar você mais rápido dos karmas que você trouxe para essa vida. E a sua vida, Luciana, vai fluir muito melhor, tanto ao nível de trabalho e família, porque isso é muito importante, quanto ao nível dos relacionamentos amorosos. Então, conforme eu vou falar mais à frente aqui nessa leitura, isso são coisas que você vai desenvolver naturalmente com o tempo e mais lá para frente, mais a partir dos seus 40 anos. Daqui a pouco eu falo sobre isso quando eu estiver falando da linha do destino. Mas isso é algo que você não precisa esperar até os seus 40 anos, ok? Mas é algo que você já pode ir trabalhando. E uma das formas de você acelerar esse processo é justamente se dedicando, dedicando o seu tempo a outras pessoas de forma gratuita. Eu não estou falando trabalhar de graça, mas escolher, mesmo que seja trabalhar de graça, escolher aquilo que as pessoas... Olha, eu, para essa pessoa eu vou fazer isso de graça, entendeu? Ajudar alguém, principalmente crianças e pessoas mais velhas. Tudo bem? Então, agora eu vou falar sobre as linhas da sua mão dominante, ok, Luciana? Você pode seguir essa leitura que eu vou fazer a partir de agora, olhando para as imagens que eu enviei para você aí nesse PDF. Tudo bem? Então, a primeira imagem que aparece aí no PDF é uma imagem que se chama imagem A. Essa imagem, ela é simplesmente uma representação das suas linhas principais, ok? Basicamente é isso. Então, da direita para a esquerda, a gente tem aí... Você vai ver uma linha em verde. Então, essa é a representação da sua linha da vida, ok? Embora não seja só isso que está aí, mas é só para você situar onde é a linha da vida. Depois, tem uma linha em preto, que é a sua linha do destino, com as divisões ali. Tem uma linha horizontal e que está em roxo, que é a sua linha da cabeça. E depois, lá em cima, tem uma linha mais rosinha, mais lilás, assim, que é a sua linha do coração, ok? Isso é apenas uma representação das suas linhas. Eu vou começar, então, falando da próxima imagem, da sua linha da vida. Tem quatro imagens aí para falar da sua linha da vida, muito interessante. Bom, em primeiro lugar, a sua linha da vida tem um traço bem forte. Aliás, os traços das suas mãos, eles são bem marcados, bem vincados. Isso mostra que você tem bastante energia. Se eu fosse comparar a sua vida com uma conta bancária, você tem um milhão de dólares na sua conta. Só que assim, você tem que ter muito cuidado, ter muita cabeça para saber como é que você vai gastar este, entre aspas, este um milhão de dólares, ok? Então, você tem muita energia, você tem que focar essa energia nas coisas mais importantes, principalmente para você não se sabotar e não ser sabotada pelos outros. Então, essa primeira imagem aí é só uma representação da sua linha. Essa imagem se chama a linha da vida 1. Depois, na linha da vida 2, eu aproximei e eu mostrei um detalhe, eu mostro aí um detalhe do início da sua linha da vida. Bom, para que fique claro, a linha da vida, ela começa lá em cima, perto do polegar e depois ela vai até lá embaixo. Então, voltando na imagem anterior, só falando rapidinho, você tem um traço bem marcado, eu me empolguei aqui e acabei não falando o que tinha que falar. Você tem um traço bem marcado, ele não tem interrupções, não tem sinais negativos na sua linha, não tem quebras, ok? E o traço é bem vincado, portanto, eu aproveito tudo isso, tudo isso está jogando o seu valor. Agora sim, passando para a imagem seguinte, ainda estamos na linha da vida, eu coloquei essa imagem como linha da vida 2, eu mostro aí 3, uma trifurcação. Você tem o início da sua linha da vida trifurcada, isso significa, bom, você teve aí alguma indecisão nos primeiros anos da sua vida, e você pode até agora estar vivendo aí alguma repercussão dessa energia separada, essa energia dividida no início da vida, mas isso é um sinal positivo. Nada mais é do que um sinal de que você veio para esta vida para ter opções. Você só vai se sentir confortável se você tiver pelo menos duas ou três ou mais opções para seguir. Então, você vai ser aquela pessoa que você não vai conseguir estar confinada a uma opção apenas na vida. Tipo, meu, eu estou aqui nessa situação e é só isso que eu tenho, e eu não posso sair daqui, e eu não tenho outra escolha, eu não posso colher meu caminho. Bom, você não veio para esta vida para ter isso. Então, você vai se sentir confortável, você só se sente confortável tendo várias opções, várias possibilidades. Eu nem gosto de usar muito as opções, mas são possibilidades, e isso a todos os níveis. Eu acho que eu estou falando da sua vida, mas a todos os níveis, isto vai repercutir em todas as áreas da sua vida, também, inclusive, nas áreas dos relacionamentos. Então, também tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente tem muitas possibilidades, e a gente pode até magoar as pessoas. Mas isso é só um pequeno comentário que eu estou fazendo aqui. Esta trifurcação, ela vai ter um outro papel, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu estiver falando aí da sua linha da cabeça, ok? Porque ela acaba, essas três linhas acabam, de uma certa forma, conectando a sua linha da cabeça, a sua linha da vida, porque a sua linha da cabeça, ela é afastada da linha da vida, isso também tem um significado. Você é uma pessoa que precisa ter liberdade para decidir a sua vida. Você não pode colocar, não pode, não deve colocar a decisão do seu destino, da sua vida, nas mãos dos outros. Você veio para essa vida para ser dona do próprio nariz. Basicamente, é isso. Depois, temos a imagem 3, da vida 3, que basicamente é a mesma imagem, só que está afastada para você entender onde é que isso está na sua linha da vida, porque a outra está muito próxima. Depois, nós continuamos na linha da vida, que é a linha da vida 4, então aí tem uma perninha que aparece lá embaixo, ok? Isto não é uma bifurcação, isto é um desvio, na verdade. É um desvio que você vai fazer de forma consciente, ok? Porque você quer, ok? É uma coisa que você... Não é um desvio positivo, não é um desvio que passa de uma quebra, nem de um desvio no traço, ok? É um novo caminho na sua vida, então é um caminho diferente que você vai encontrar aí numa fase mais lá na frente da sua vida, mas também é um traço que quando aparece na linha da vida da pessoa, traz uma tendência. Qual que é a tendência? Bom, primeira tendência para as viagens, para as viagens de longa distância. Eu vou voltar a falar das viagens de longa distância aqui, porque você tem uma linha muito importante aí de viagens, mas tem a ver com viagens de longa distância e também tem a ver com a possibilidade de você viver noutro país e até de você acabar a sua vida, passar os últimos anos da sua vida noutro país. Outra possibilidade deste traço que está aí em roxo, que sai da sua linha da vida, é você se casar ou encontrar uma pessoa, importante em termos de relacionamento, a gente usa o termo se casar e a gente nem sabe se a pessoa quer se casar ou não, mas enfim, em termos de relacionamento amoroso, você se relacionar com uma pessoa de outra nacionalidade, de outro país, vinda de outro país, um estrangeiro, ok? Isso significa uma pessoa que vai ter uma importância grande na sua vida, claro, porque senão também não apareceria aí este traço tão bem feitinho, bem marcado da sua linha da vida. Está aí o traço da sua linha da cabeça, ele é um traço, a sua linha da cabeça, ela está afastada da linha da vida, este traço é apenas uma representação, ok? Mas ele está afastado da sua linha da vida, o que significa que você, desde quando você saiu da barriga da sua mãe, você já teve uma forma de pensar própria, e até independente, e você, vamos dizer assim, você já, nos primeiros anos de vida, você já lutava pela sua independência, não quando você era bebê, claro que não, mas, sei lá, quando você era criança e adolescente, você, não é independência, é individualidade, ok? Esse é o melhor termo, individualidade, você teve sempre a sua forma de ser, não confunda isso com ser individualista, tipo, só pensar em você e não pensar dos outros, não, você é uma pessoa que você se preocupa com os outros, você se preocupa com o todo, mas você, desde cedo, você desenvolveu uma forma própria de pensar, uma forma própria de encarar a vida, esta sua forma de pensar, ela também sofreu influências de membros da sua família, ou da sua família, mas a sua forma de pensar, ela se afasta um pouco da forma de pensar e dos ensinamentos que você recebeu da sua família, ok? Você tem uma forma própria de pensar, e significa que você é uma pessoa que não tem medo de arriscar e de experimentar coisas novas, mas eu disse que eu ia voltar a falar dos ramos que saem do início, aqueles três que saem do início da sua linha da vida. Bom, os ramos da linha da vida, eles acabam fazendo uma ligação da sua linha da vida à sua linha da cabeça, através desses ramos. Então, isso significa uma influência e uma maior ligação a determinadas pessoas da sua família. Ah, Denis, mas então tem três ramos, significa que eu tenho uma maior ligação a três pessoas da minha família? Não, pode significar que você tem uma maior ligação a uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa, ela foi a pessoa que teve maior influência para lapidar a personalidade que você tem e a forma como você encara a sua vida nessa altura da sua vida, pelo menos nessa altura em que eu estou gravando este áudio. Essa ligação significa, basicamente, que você tem aí uma pessoa, eu não gosto de usar esse termo, mas uma pessoa preferida, ou uma pessoa com quem você tem uma maior conexão, inclusive uma maior conexão mental, espiritual, talvez alguém até com quem você sinta mais as emoções, com quem você até já tenha se comunicado, por exemplo, telepaticamente, à distância, ok? Então, é uma pessoa, essa ligação significa isto, ok? E uma pessoa que tem uma boa influência na sua vida. A sua linha da cabeça, ela tem um bom comprimento, ela não possui quebras, sim, mas ela já tem um comprimento que é considerado um comprimento, uma linha muito longa. Então, uma linha longa, só para que fique claro, uma linha longa é uma linha que vai, por exemplo, até o final do dedo anelar, aquele dedo que está do lado do dedo lindinho, que fica entre um e outro. Passou daí, ela já é muito longa. Então, ah, Denis, mas isso é um problema. Não, não é um problema, só que você tem que aprender a lidar com isso, porque você tendo uma linha muito longa, vai existir, Luciana, uma tendência para você dispersar os seus pensamentos, para você pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, e isto pode atrasar a sua vida, ou até sabotar a sua vida, ou sabotar os seus projetos. Você pode, por exemplo, levar muito tempo para tomar decisões, ter que decidir uma coisa na sua vida. Aí você fica pensando, 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 pensando. Leva um tempão para decidir. Imagina, isso pode atrapalhar você até, se você tiver um emprego que dependa de você tomar decisões rápidas, isso pode atrapalhar você, pode atrapalhar a sua vida. Então, você tem que, você precisa aprender a lidar com isso. Mais uma vez, a gente vai cair naquela questão do foco, de aprender a focar a energia. Ah, e pode te trazer fadiga mental também. Então, porque a gente vai cair naquela questão de você ter uma linha da cabeça longa, e você ficar pensando, ou ruminando sobre o mesmo assunto, cismando no mesmo assunto, ou até se preocupando com algo que você não vai conseguir resolver. Então, aprende a identificar determinados pensamentos, determinados pensamentos, principalmente aqueles que estejam consumindo a sua cabeça, consumindo o seu tempo mental, e aprende a pegar esses pensamentos e colocar numa pastinha dentro da sua cabeça. Aquela pastinha tipo, olha, eu resolvo isso depois, agora eu vou libertar a minha cabeça para tratar desse assunto que eu estou tratando agora. E você vai ver como muita coisa na sua vida vai melhorar, mas é uma vida, é uma vida, é uma linha da cabeça muito boa, tem uma boa curvatura, ok? E, como eu disse, não tem quebras, está ótima. Depois, a próxima imagem, ela mostra aí dois traços que representam uma única linha. Na verdade, esta é a sua linha do destino. Começa lá embaixo, e ela vai até lá em cima, até a linha da cabeça, depois ela se divide ali na linha da cabeça, e vai até a linha do coração, ok? Então, tem dois traços, isso não é uma quebra, elas estão absolutamente paralelas, existe uma divisão, mas está absolutamente no mesmo nível. Imagina que a divisão acontecesse, a primeira divisão desse primeiro traço, e estou olhando de baixo para cima, porque é assim que a gente olha para o percurso da linha do destino, imagina que essa primeira divisão acontecesse antes da linha tocar na linha da cabeça. Então, isso seria, isso já iria caracterizar uma quebra. Então, isto não é uma quebra, isto é uma mudança de rumo. Eu, por exemplo, eu tenho um sinal parecido com esse, uma linha do destino parecida com essa, só que ela é mais curva, ela acaba parecendo um S lá em cima. Por quê? Lógico, eu acabei mudando de país, eu vivo aqui em Portugal há 22 anos, no momento em que eu estou gravando este áudio, então é lógico que a minha linha do destino também iria aparecer, iria se parecer com essa. No seu caso, é a mesma coisa, isso significa que você, que vai acontecer aí algo, eu vou falar o que eu acho que vai ter influência neste algo, que vai mudar radicalmente o rumo da sua vida. Ok? Lógico, eu estou falando da linha do destino, a linha do destino, em última análise, ela tem a ver com o nosso percurso de carreira, nosso percurso de trabalho, nosso percurso de emprego, você tem uma linha do destino que vai direto, então eu penso que você não teve muitas turbulências em termos do caminho, mas você vai encontrar aquele caminho perfeito só a partir do meio da sua vida, ou numa idade mais avançada, vamos dizer assim, a partir dos 40 anos, é que você vai ter aquela, sabe quando a pessoa diz assim, nossa, é isso, é disso que eu estou falando, é isso que eu quero, é esse tipo de vida que eu quero para mim, então lá na frente, mas até lá, você vai ter um bom percurso em termos de carreira, em termos de trabalho, contanto que você não disperse, não tenha a sua mente pensando em várias coisas, em várias alternativas, vários caminhos ao mesmo tempo. Encontra o caminho, segue aquele caminho que lá na frente, vem coisa boa por aí. depois, o segundo tracinho, ele vai terminar na sua linha do coração, então primeiro, indica que se tem o segundo traço, então isso é algo que você vai encontrar numa outra fase da sua vida, numa fase mais avançada, e significa que você vai encontrar algo de que você goste de fazer, não que nesse momento você não possa estar fazendo algo de que você goste muito, mas você vai encontrar mesmo aquilo, aquela coisa boa que você fala, nossa, é isso que eu quero para mim, para o resto da minha vida, entendeu? Por quê? Porque depois o segundo traço, ele vai terminar ali na linha do coração. Você tem uma linha do destino muito boa, mas eu falei que eu ainda ia continuar falando disso, então a próxima, a próxima imagem, ela traz uma linha, nossa, você está falando da linha do destino, mas você colocou aí uma imagem que é um traço, um traço só, na horizontal, roxo, esse traço aí, essa imagem, ela se chama viagem importante. então, esta é uma linha de viagem, as linhas de viagem, em algumas mãos, na maioria das mãos, elas saem deste canto da mão aí, onde está esse traço roxo, ok? E esta linha da viagem, se você passar, esta é uma viagem importante, é um traço bem vincado, bem marcado, ok? Se você olhar para a sua mãe, enquanto você está olhando aí, para essa imagem que eu te enviei, você vai ver que dá para ver de longe, esse traço. Isto é uma viagem importante, é uma viagem, geralmente tem a ver com viagens de longa distância, e esta é uma viagem que, se você olhar para a próxima imagem, ela se conecta com a sua linha do destino, com o início da sua linha do destino. Então, isso me diz que aquela divisão lá em cima, que fala de uma mudança de rumo, uma mudança importante no rumo da sua vida, lógico, não posso deixar de dizer isso, Luciana, muito importante dizer, seria até um crime dizer isso, a linha do destino, ela tem a ver com, eu estou falando de carreira, disso, daquilo, mas a linha do destino, claro que ela representa o seu percurso de vida, né? o destino que está traçado para você, e a sua capacidade de alterar o seu destino. Então, vai ter uma alteração aí, no rumo que a sua vida vai tomar, e eu acho que essa alteração, essa grande alteração, ela vai começar com uma viagem, que você vai fazer, ou que você já fez, porque está lá no início da vida, e eu não tenho bola de cristal, não tenho como saber isso, ok? Não tem como saber isso, olhando para a sua mão, e dizer, olha, isso é uma coisa, é uma viagem que você já fez, e mudou. Mas como tem aquela divisão lá em cima, na sua linha do destino, eu acho que vai ter uma viagem importante aí, que vai mudar tudo para você, ok? e talvez seja uma viagem, onde você encontre uma pessoa importante para a sua vida. Tudo bem, Luciana? Depois, temos a linha do coração, tenho aí, eu coloquei linha do coração 1 e 2, na linha do coração 1, você tem essa representação da sua linha do coração, sua linha do coração não é assim, mas tem esse rosinha, só para você ver do que é que eu estou falando, ela é uma linha do coração, você tem uma linha do coração, olhando para essa imagem que eu coloquei em rosa, você vai ver que ela tem um bom comprimento, passou do meio do dedo médio, já é considerada uma linha grande. Então, você tem uma linha grande, é ótimo, quanto maior for a linha do coração, mais sensível a pessoa vai ter, mas ela tem que aprender também a preservar a própria energia, mas, isso fala de um equilíbrio emocional, de um bom equilíbrio entre a parte racional, e a parte emocional, entre a cabeça e o coração. Ela é, como ela aparece na próxima imagem, então na próxima imagem eu não fiz nenhum risco, para que você consiga visualizar a sua linha do coração, enquanto eu falo, provável que tenha acontecido alguma coisa, lá no início da sua vida, ou talvez até na adolescência, ou talvez numa relação lá atrás, talvez até numa relação qualquer, alguma situação com uma pessoa, que fez com que isso tivesse uma repercussão, não muito boa, na sua capacidade de se abrir para os outros, ou de confiar numa pessoa até que essa abertura exista. Ah, Denis, eu não entendi nada do que você está falando. Bom, basicamente, este padrão de linha, ele fala de altos e baixos em termos de relacionamento amoroso, e fala de uma tendência também para a pessoa se auto-sabotar, porque ela demora às vezes para se abrir, porque ela demora um tempo para confiar, então você precisa de um tempo para confiar na pessoa, e só a partir de um tempo você ter confiança para se abrir, para falar da sua vida e por aí fora. Mesmo que não reconheça esse padrão em você, este tracejado todo fragmentado, ele indica que você, ele mostra para mim que você precisa trabalhar a sua auto-imagem, você precisa confiar mais em você, tem a ver com a auto-confiança dentro, principalmente dentro dos relacionamentos amorosos, e tem a ver com a imagem que você tem de você própria. Ok? Esse padrão tem a ver com a Luciana que existe aí dentro da sua cabeça. Sim? Se você perguntar, se você pedir para um seu amigo, para um amigo, para uma amiga, para um familiar, para descrever você, se você chegar para uma pessoa e disser assim, olha, como é que eu sou? Me diz como é que eu sou. Me descreva. Me descreva. Como é que eu sou? Essas pessoas, elas vão descrever uma Luciana que é um pouco, ou até em alguns pontos, muito diferente da Luciana, que você vê, e você enxerga a Luciana que está dentro da sua cabeça. Só que é assim, se você vai ser feliz ou não, se você vai ter uma vida boa ou não, se você vai ter prosperidade ou não, não depende da forma como os outros veem você, depende da forma como você se vê, e a forma como você se vê influencia esse tracejado da linha do coração. Mas, como eu disse, é uma linha do coração que tem um bom comprimento, então você já está em vantagem, apesar de ela ser fragmentada, e ter no final, se você olhar para o final da sua linha, você vai ver que tem aí uns tracinhos que aparecem na parte inferior, ou seja, eles apontam para baixo. Então, também fala de uma tendência, às vezes até de uma dificuldade da pessoa ter relacionamentos, ou amizades, às vezes, que durem, não é? Eu não estou dizendo que você esteja a viver isso nesse momento, estou fazendo a análise da sua linha. Ótimo, se você estiver vivendo um relacionamento maravilhoso nesse momento, eu espero que sim, e um esteja vivendo um grande amor e que dure para sempre, mas eu estou falando essas coisas todas para você trabalhar isto em você. É muito importante que você trabalhe a sua autoimagem, que você aprenda a melhorar e a trabalhar a forma como você olha para você mesmo, como você se vê. Isto tem a ver com você própria, mesmo inconscientemente, você própria, por exemplo, esses são só exemplos, hein, Luciana? Você inconscientemente achar que você não merece ser amada, ou você colocar em causa se você é capaz de dar amor ou de estar à altura. Imagina, você está namorando com uma pessoa, nossa, será que eu estou à altura dessa pessoa? Ou, por que essa pessoa está comigo? Tipo, ela podia estar com outra pessoa melhor do que eu, ou que tem mais atributos, mais qualidades do que eu. Isso são só exemplos, ok? Então, se você identificar qualquer coisa que se pareça com isso que eu acabei de dizer, então, trabalha a sua autoestima. Ah, Denis, mas como é que eu faço isso? Meu, você pode ler livros sobre autoestima, sobre autoimagem, como ver vídeos, como é que você pode melhorar a sua autoimagem, como você pode ter mais autoconfiança dentro dos relacionamentos, porque isso depois acaba sabotando você. Ou você sabota, você até, a própria pessoa, às vezes, inventa uma desculpa para que vai sabotar o relacionamento e vai acabar com a relação, ou então, ela é sabotada pela pessoa de fora, a pessoa acaba dando uma desculpa para se afastar, ou, enfim, acaba inventando alguma coisa, ou até entra, a gente pode até entrar naqueles casos que tem traições, ou aquelas pessoas que são super dependentes, né, então você acaba atraindo pessoas dependentes, então, toma cuidado com isso. Agora, a próxima imagem, você vai ver que é uma imagem da outra mão, da mão esquerda, aí você fala assim, pô, Denis, mas, então você colocou a mão esquerda aqui, por quê? Para falar de uma coisa importante, você tem na sua mão esquerda um sinal muito importante, eu até podia ter colocado isso na parte dos sinais místicos, mas, como tem a ver com a sua linha do coração, eu preferi colocar aqui, até para você não ficar confusa, ok? Para não misturar as coisas. Então, o que acontece? Esta não é a sua mão direita, esta é a sua mão esquerda, ok? Não é a sua mão dominante, mas a sua mão esquerda, ela, ela, os traços da sua mão esquerda, eles mostram a maior parte das coisas que você herdou, que você trouxe de outras vidas. E você, na sua mão esquerda, você tem uma linha do coração trifurcada. Então, você trouxe de outra, o que significa que você trouxe de outra vida uma grande capacidade de se conectar com outras pessoas, Luciano. E você deve ter sido uma espécie de líder da sua comunidade, ok? Isso, eu tenho certeza que você vai encontrar essas capacidades e você vai sentir essas coisas todas numa fase mais avançada, como eu disse, você nesse momento que eu estou fazendo essa leitura, você está com 28 anos, provavelmente você vai sentir isso lá na frente, porque isso é coisa que você traz de outras vidas. A nossa mão esquerda, ela representa as nossas três últimas vidas passadas, ok? E, muito importante, na linha do coração, a linha do coração trifurcada, este é um dos principais sinais de pessoas que viveram relações de almas gêmeas e chamas gêmeas. Portanto, este é um indício, Luciano, muito forte de que nesta vida você não tem nada que impeça que você vai encontrar uma alma gêmea ou até a sua chama gêmea nesta vida. Aliás, se esta linha trifurcada tivesse, com tudo isso que aparece na sua mão, se essa linha trifurcada tivesse na sua mão dominante, se ela aparecesse na sua mão direita, eu diria que a sua chama gêmea, ela está encarnada, ela está aqui nesta vida, mas não tem como saber, o tempo dirá e eu acho que tudo isso você vai experimentar e vai encontrar respostas para tudo isso nos próximos anos da sua vida. Então, vem muita coisa interessante aí, muitas transformações interessantes para a sua vida. Ok, Luciano? A próxima imagem, relacionamentos 1 e 2. Então, basicamente, a 1, ela mostra a imagem mais próxima da lateral da sua mão e depois a 2 é a mesma imagem, só que afastada para você entender onde é que estão esses traços. Vamos olhar então para a mais próxima, porque assim você entende melhor o que eu quero dizer. Basicamente, muito simples, tem aí a lateral da sua mão, eu aproximei bastante, desfocou um pouco, mas tem, você vai ver dois traços preto, em preto, não é? O traço de cima, ele marca, não é uma linha da sua mão, esses dois traços pretos, eles apenas, eles delimitam um espaço, o espaço onde a gente vai encontrar as linhas de relacionamentos importantes ou mudanças kármicas em termos de relacionamento, então a linha de cima é o limite, é a base do seu dedo mindinho e a linha de baixo é a linha do coração. Então basicamente, nós encontramos as linhas dos relacionamentos neste espaço que fica entre a linha do coração e a base do dedo mindinho. É por isso que esses traços prestam a isso, não são linhas da sua mão. Infelizmente, eu não consegui transmitir isso muito bem no vídeo que eu fiz sobre as linhas dos relacionamentos. Bom, depois você vê o círculo preto, esse círculo está marcando o espaço que fica exatamente a meio desses dois traços, ou seja, exatamente a meio desse espaço entre um traço e outro e basicamente este traço preto ele vai ser mais ou menos os seus 30 anos, ok? Então eu estou falando com você neste momento dessa gravação, você tem 28 anos, neste ano você vai fazer 29, então está marcando aí os seus 30 anos. Isto é matemático, Denis? Isto é 30 anos? Não, pode ser 28, 29, 30, pode ser 30, 31, 32, mas é mais ou menos a meio desse caminho. E depois tem uma linha em rosa que eu coloquei aí, não é? Um rosa, um lilás, enfim, que é um relacionamento importante. Ah, Denis, mas está depois do ponto preto, esse relacionamento então é depois que eu fizer 30 anos? Não, não exatamente isso, não é matemático, mas é depois desta fase, é depois desta primeira fase, dessas três primeiras décadas da sua vida, é que você vai ter esse relacionamento importante. Mas o mais importante que eu tenho para te dizer nessa parte, não apenas que tem um relacionamento importante aí após 30 anos, ah Denis, mas é só um? Não, também não significa isso, este é o traço mais vincado, o traço mais forte que aparece aí na sua mão. Pode ter outros antes desta marca dos 30 anos e pode ter outros depois deste que eu desenhei em rosa. e você pode ter mais outros e eles podem não aparecer aí. Isto acontece, tem pessoas que simplesmente os traços não aparecem na mão. No seu caso, aparece aí essa marca bem feita, bem vincada e eu fiz questão de falar sobre ela porque esta marca ela é uma marca muito importante, ela marca o início de um ciclo, então isto pode, isto é algo que pode começar a partir de um relacionamento que você vai ter ou é algo que vai começar já a partir dos seus 30 anos, 30 e poucos anos que é, você vai começar a se libertar de karmas que você trouxe e que estão relacionados com desilusões, karmas que você trouxe de outras vidas e que estão relacionados com desilusões do passado. Então, estes karmas eles podem ter tido influência dos relacionamentos que você teve até agora. Quer eles tenham sido bons relacionamentos, quer eles tenham sido relacionamentos muito bons, quer eles tenham sido relacionamentos longos, quer eles tenham sido relacionamentos que não duraram muito ou que não foram muito bons, ok? Não aparecem muitos traços significativos, pelo menos nas imagens, eu não consegui detectar nenhum, mas eu consegui detectar este traço e fiz questão de falar dessa imagem porque ele justamente marca aí o momento em que você vai fazer uma limpeza kármica, ou seja, você vai deixar para trás essas desilusões, vai encontrar relacionamentos mais significativos. Eu digo significativos até a nível daquilo que você acredita que é o amor, daquilo que você acredita que é ou que seja um bom relacionamento, um relacionamento que, olhando pela sua mão, eu penso que você, entre outras coisas, procura liberdade nos seus relacionamentos e uma maior conexão com a pessoa com quem você se relaciona, então liberdade para você ser quem você realmente é e uma maior conexão a nível físico a nível mental também. Então, eu acho que você vai encontrar tudo isso a partir de agora ou daqui para frente. Ok? Então, eu fiz questão de mostrar essas imagens aí e depois, ah, eu não detectei nenhum, não aparece nenhum traço significativo em termos de filhos, portanto, eu não coloquei nenhuma imagem aí, isso também é absolutamente normal não aparecer, nem sempre, quando a pessoa tem uma tendência de filhos ou aparecem filhos na mão, isto vai aparecer nas mãos da pessoa, ok? E não significa nada, rigorosamente nada, não tem nada a ver, ah, eu não vou ter filhos então, não, você pode ter dez filhos e não aparecer os traços, ok? Os traços que, entre aspas, obrigatoriamente vão aparecer são as linhas da vida, do destino, do coração e da cabeça, isto quando a linha do coração e da cabeça não estão unidas numa só, mas os outros traços, esse traço do relacionamento, traço dos filhos, os traços místicos ou as linhas místicas, não, não é obrigatório aparecer, então, por isso que eu falo, quando aparecem, então eu coloco na análise, sim? Bom, já que eu estou falando nisso, vou terminar aqui a leitura do seu estudo com dois sinais místicos, primeiro eu vou falar aqui do triângulo da fortuna, temos aí o seu triângulo da fortuna nesta imagem, o triângulo da fortuna ele é formado por esta linha roxa que é a linha do destino, por esta linha vermelha a linha de mercúrio, a linha de mercúrio é uma linha que vai em direção ao dedo mindinho, ao dedinho, e depois temos uma linha que está em preto que basicamente é uma parte que eu coloquei ali da sua linha da cabeça, então a linha da fortuna, a linha da fortuna, o triângulo da fortuna, o triângulo do dinheiro, ele tem a ver com a capacidade da pessoa ter conforto financeiro da vida, ter conforto em termos materiais, alcançar este conforto em termos materiais, é muito comum uma das três linhas não fechar, ou porque ela está curta e ela não fecha o triângulo, ou ela está fragmentada, enfim, e esta linha vai dizer o que a pessoa precisa trabalhar para alcançar essa riqueza ou para alcançar esse conforto financeiro, no seu caso, basta olhar para o desenho e você vai ver que o triângulo acaba não se fechando por causa dessa linha em vermelho que é a sua linha de mercúrio, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que ela termina bifurcada, então tem a ver com uma indecisão também de você encontrar o caminho, isso é algo que você vai conseguir encontrar lá na frente, como eu falei, numa fase mais avançada da sua vida, você vai ter essa certeza, tipo, agora sim é isso que eu vou fazer, ok, mas tem a ver com outras coisas, então quando o triângulo não se fecha, então essa bifurcação tem a ver com isso, com você ter muitas opções e você talvez perder algum tempo para encontrar exatamente experimentando caminhos e opções da sua vida e aí você vai encontrar, então você pode demorar algum tempo para encontrar mas a linha, quando o triângulo não se forma por causa dessa linha tem a ver com a pessoa primeiro melhorar a gestão de energia, então tem a ver com aprender a não perder energia, não perder energia com coisas que não tem a ver, preservar a energia como eu já falei aqui e provavelmente tem a ver com você desperdiçar a energia com coisas que não são importantes, ok, então tem que aprender a focar, tem que aprender a focar em coisas que vão te levar para o caminho que vai te dar esse conforto financeiro, esse conforto material, entendeu? Quando você tem aquela linha que aparece assim bifurcada e que está incompleta, a linha de mercúrio, significa que você dispersa a energia, que você perde ou que você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, então isso não ajuda você, você tem que aprender a focar, você precisa desenvolver um foco mental, isso em relação a questões ligadas ao seu trabalho, a sua carreira para você ter o dinheiro que você quer. Significa também outra coisa, você precisa também aprender a relaxar o seu sistema nervoso, então isso fala de uma tendência do estresse do dia a dia afetar você, isso vai afetar você, isso vai atrapalhar o seu foco e também precisa melhorar a sua habilidade de comunicar e de negociar, basicamente o que eu quero dizer é de você aprender, isso é com o tempo, você aprender a transmitir o valor daquilo que você faz, o que é que você faz em termos de carreira, o que é que você faz em termos de trabalho, como é que você transmite o valor, como é que você, porque às vezes não adianta falar assim, olha, a minha hora custa tanto, a pessoa não vai pagar se ela achar que aquilo que você faz não vale esse tanto, então quanto mais você, quanto melhor você aprender a transmitir o valor daquilo que você faz, daquilo que você vende, ou daqui o serviço que você presta aos outros, mais dinheiro você vai ganhar, mais confortável financeiramente você vai estar. Também, o facto de estar aí este traço incompleto, o traço de Mercúrio, também significa que você precisa aumentar, ampliar o seu círculo de amizades, o seu círculo de conexões, mas não é qualquer amigo não, Luciano, são aqueles amigos que vão de alguma forma abrir porta ou fazer você crescer dentro daquilo que você escolher como carreira, como trabalho na sua vida, não é qualquer amigo, ok? São pessoas que ou já estejam fazendo aquilo que você quer fazer ou já estejam de alguma forma trilhando o caminho que você quer trilhar. Para fechar aqui, para terminar o seu estudo, a leitura do seu estudo, é um sinal raro, você não vai encontrar esse sinal em muitas mãos, esta é uma cruz mística, cruz mística é uma cruz que aparece entre a linha do coração e a linha da cabeça, essa é uma espiritualidade que você herdou, você herdou dos seus ancestrais, eu falei sobre isso aqui no início da minha leitura, é uma marca de almas antigas, apenas as almas antigas tem essa marca na mão, portanto você é um espírito velho, eu gravei um vídeo onde eu falo sobre almas antigas, se você não assistiu, depois dá uma olhada nesse vídeo e talvez você se identifique com aquilo que eu falo que eu estou dizendo lá no vídeo, ok? E talvez até ajude alguma coisa no seu percurso. Esta é uma marca que tem a ver com almas antigas e indica que em outras vidas você foi alguém com muito poder ou com muita influência em assuntos místicos ou assuntos que tivessem a ver com o oculto, com o ocultismo. Então, essa é uma marca que indica o interesse pelo lado místico e pelo lado oculto da vida. Ok, Luciana? Então, eu vou terminar aqui a minha leitura, eu vou concluir com isso. Você tem uma mão muito legal, muito legal de ler. Faz tempo que eu não vejo uma mão assim. É lógico que é diferente, eu não estou pegando na sua mão, estou aqui analisando da melhor forma, da forma que eu consigo as imagens. Mas, olha, gostei muito, foi da minha parte, foi um prazer analisar as suas mãos. Eu desejo o melhor da vida para você. Tá bom, Luciana? Um abraço e tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.